Nesses dias difíceis Quero estar preparado, esperando soar na trombeta E cantar, já venci a peleja, quando eu atravessar o Jordão Eu quero me consagrar, eu quero me consagrar Tanto, tanto eu preciso de Ti, vem Senhor me ajudar Sou tão fraco e sem Ti não sou nada Sou um grão de areia na estrada Mas tudo posso em Ti, Tu comigo, ó Senhor, tudo posso Quero ser um dos que hão de ver Tua face brilhar Quero ser um dos que vão ouvir Tua voz a chama Quero ser um dos muitos milhares que estarão na glória Muito além, já cantando a vitória Onde a morte não mais entrará Eu quero me consagrar, eu quero me consagrar Tanto, tanto eu preciso de Ti, vem Senhor me ajudar Sou tão fraco e sem Ti não sou nada Sou um grão de areia na estrada Mas tudo posso em Ti, Tu comigo, ó Senhor, tudo posso Sou, sou, sou Tão fraco e sem Ti não sou nada Sou um grão de areia na estrada Mas tudo posso em Ti, Tu comigo, ó Senhor, tudo posso